Fala família, Luiz Zucco na área e pessoal, estou aqui com minha filhota Bambina. Vocês já conheciam e vocês gostaram do último vídeo que a gente fez aqui sobre ela. Vocês adoraram a chegada dela aqui em casa. E pessoal, como vocês estão vendo, está na hora do papá. Está tomando o tete, daqui a pouco vai papar a comidinha, que ela adora. Que é o rabanete, rabanete não, sempre confundo. Rabanete com beterraba, mas é beterraba, batata dulce, cenourinha, pera, maçã, tudo que ela adora. E o principal, leite, querendo ou não, ela por ser um mamífero, ainda se alimenta a base de leite. E ela vai tomar leite aí, galera, eu estava conversando até com o criador dela, até os seus 8, 9 meses de idade. Ela está com apenas 2, então é baby de baby do baby do baby ainda. Então vai ter muito leite. Até brinquei com alguns de vocês que vieram me perguntar pelo Instagram. O que será que a bambina está comendo? O que será que ela está tomando? Qual é a base alimentar dela? E galera, sim, ela bebe muito leite por dia. São 400 ml a cada refeição e ela tem 4 refeições ao dia. Então você pensa aí comigo, vai dar 16... Não dá 16... não, 16 litros não, desculpa. É 1 litro e 600 por dia, né? 1.600 ml, não, 16.000 ml. É, sou ruim da matemática, como vocês perceberam, né? Enfim, mas, então isso aqui é essencial para elas. É uma madeira dessa aqui, cheia por dia. Por dia não, desculpa, por alimento. Então é muito leite. E aí, fora isso, vou chegar para cá também para poder mostrar. Tem isso aqui também, ó. Então ela come muito por dia. Muito mesmo. Fora também, esqueci de avisar, tem a raçãozinha dela. Que ela se alimenta de ração para ruminantes. Pequenos ruminantes, no caso. Cabras, ovelhas, né? Que daí vai ser a base proteica da alimentação dela. E que, digamos, diga-se de passagem, ela adora a raçãozinha dela. Também uso bastante para treinar. Pequeno ou não, ela ainda está precisando se conectar muito comigo. Com a Ju, com todos os animais aqui de casa. Porque ela ainda está muito insegura. E que ainda não, como eu falei no primeiro vídeo sobre ela aqui no canal. Ela é uma presa. Então, todo animal que tem o comportamento de presa. Que é uma presa naturalmente. Acaba sendo um pouco mais difícil de treinar. Reflexão básica aí para vocês de casa. E vocês vão mandar para o comentário para a minha resposta. O que vocês acham que é mais fácil? Treinar um animal que quer te matar. Ou um animal que quer fugir de você? Aí vocês me mandam isso. Aí eu respondo nos próximos vídeos aqui do canal. Mas, então, chegou a hora de dar o papá e o mamá para a nossa pequena. E como vocês podem ver, não é só ela que gosta da comidinha dela. Então, aqui ela tem várias sócias e sócios também. Então, a Texas, a Nevada, a Sansa, adoram comer a comidinha dela. O próprio coelho, o tambor, também adora. Então, eu vou sempre trazendo ela aqui para o meio. Ô, Bocuda, deixa a comida dela aí. Vem, bambina. Porque eu quero treinar ela a seguir a gente com mais facilidade. Porque ela adora seguir as cachorras. Isso eu não tenho o que dizer. Texas Nevada para ela são as guardiões. A Sansa também, guardiões da bambina. Mas eu quero que ela sinta um pouco mais de segurança na gente. Porque daí vai ficar muito mais legal a relação como um todo. Então, querendo ou não, eu estou utilizando muito da alimentaçãozinha dela para treino. Certo? Vamos ver se ela segue um pouco mais. Vem, Té, vem nele. Vem, bambina. Afasta um pouquinho, Vitão. Vem, bambina. Vem, bambina. Olha como ela está assustadinha ainda. Bambina. Bambina. Vem, vem. Sai, Té. Vem, bambina. Feirinha. Ô, sócias. Vai para lá, vai. Té também. Vai, as duas para lá. Deixa a bambina aqui comigo. Senão, vocês vão querer comer toda a comidinha dela. Não é possível. Olha lá. Colocar mais para cá. Vem. Olha o que diz. E ela sempre vai primeiro na beterraba. É incrível isso. Porque assim, eu, particularmente, sempre fui um cara que não gostava de beterraba, sabe? Meio que um preconceito porque ela sujava as outras comidas. Acho que vocês de casa também já devem ter passado por isso, né? Você vai lá e coloca a beterraba no prato e ela suja qualquer outro alimento que você colocar junto. Então, eu não gostava muito. Mas depois que ela chegou aqui em casa, eu comecei a comer muita beterraba. Até porque, hoje, minha geladeira é basicamente beterraba, cenoura e batata doce. Então, para facilitar até, né, Fiona? Então, a perinha. Perinha, perinha, perinha. Pega a perinha. Não quero perinha. Eu quero beterraba. Então, pega a beterraba. Não tem problema. Isso. Ah, agora foi para a batata doce. Quer leitinho? Né? Então, isso aqui está sendo importantíssimo. E, querendo ou não, é muito da hora. É muito gostoso poder ver ela comendo. É bonitinho. Se você puder dar um foco aí na boquinha dela, enquanto ela se alimenta, é muito bonitinho. Ela seleciona muito os alimentos. Então, é igualzinho uma cabra, igualzinho uma ovelha. Os lábios dela funcionam muito mais como dedos do que como lábios. Então, acaba que ela consegue selecionar exatamente o que ela quer, o que ela deseja. Se ela não quiser esse pedacinho de batata doce, ela vai jogar ele para o lado e pegar outros pedacinhos. Isso é muito da hora. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa seletividade também. Porque se ela começar a deixar algumas coisas de lado para comer só outras, isso pode ser um problema. Então, eu quero que ela se alimente de tudo o que eu dou. Então, eu tenho que ficar sempre em cima aqui mostrando. Tem que comer tudinho, beber todo o leitinho também. Vai ser muito mais proveitoso para ela como um todo. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E tudo assusta ela. Tudo é motivo de estar sempre à espreita. Porque ainda não é fácil lidar com um animalzinho, que é uma presa. Mas vocês perceberam que ela já teve uma evolução muito grande. Do dia que ela chegou aqui em casa, que ela não queria nem saber o que era alimento. Nem saber da querida batata doce dela, da querida beterraba dela. E hoje, que está sensacional. Então, uma coisa que é muito bacana é poder ver essa evolução. E também, para quem quer ver desde o comecinho mesmo, tem tudo postadinho lá no meu Instagram. Quer dizer, nos stories. Vocês conseguem ver o jeito que ela era. Como ela já cresceu um pouquinho também. Que ela era bem menorzinha do que tudo isso daí. E hoje ela já está um bezerrinho já quase. Né, baby? Vamos ver se ela chega aqui perto de novo. E claro que a gente também não pode esquecer de uma coisa muito importante. A cada dia que passa, ela se interessa cada vez mais por capim. Né, seja a grama, seja o feno que eu forneço também. Ela tem se interessado cada vez mais por poder pastejar. Que vai ser o hábito natural dela, né. Ela vai querer comer cada vez mais forrageiras aí, né. Ou seja, grama, pasto, capim, feno, o que for. E vai ser um complemento ainda mais as vegetais, frutas, legumes, a ração também. E por aí vai. Por sinal, agora ela está pastejando. Se quiser pegar um... Não, melhor não. Deixa ela pastejar aí. Faz falar que essa fruta é bastante bacana, né. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo também. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se inscreve aqui no canal. Aciona o sininho de notificações. E vídeo por aí de tudo, tudo que eu posto pra vocês. Seja por aqui ou em qualquer outra rede social nossa. Pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Spotify. Onde você prefira. Fechou? Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.